Nunca mais espero te encontrar Por tudo que você me fez passar Com tantos dias sem entender E esperando por você Que não vai voltar Um dia atrás Pensava em você, não é assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Nunca mais espero te encontrar Por tudo que você me fez passar Com tantos dias sem entender E esperando por você Que não vai voltar Dias atrás Pensava em você, não é assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Zinho absoluto, zinho absoluto Fazendo você dançar DJ Gautama, o respeitador Nunca mais espero te encontrar Por tudo que você me fez passar Com tantos dias sem entender E esperando por você Que não vai voltar Dias atrás Pensava em você, não é assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Nunca mais viver assim Nunca mais espero te encontrar Por tudo que você me fez passar Com tantos dias sem entender E esperando por você Que não vai voltar Que não vai voltar Dias atrás Pensava em você, não é assim Mas olho pra trás Mas penso e sigo em frente Pra nunca mais viver assim Pra nunca mais viver assim